Gravando! Olá! Sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels. E esse vai ser um vídeo de unboxing. Faz bastante tempo que eu não faço unboxing aqui, mas eu fiz algumas comprinhas recentemente, algumas promoções que tiveram. Teve promoção de Book Friday, teve promoção de aniversário de submarino, teve umas promoções também na Americanas. Então eu comprei alguns livros, alguns quadrinhos, e eu vou mostrar todos eles pra vocês nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo de unboxing, conteúdo literário, já se inscreve aqui no canal. Clica no botão ali embaixo, inscrever-se, e também clica no sininho pra ativar o sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Também não esqueça de dar um gostei ali embaixo, dá um gostei no vídeo, ajuda muito com que o YouTube recomende ele pra mais pessoas, então não esqueça de deixar o like. E um último aviso antes da gente começar esse vídeo, é que todos os livros que eu vou mencionar aqui, eu vou deixar links deles ali embaixo na descrição pra compra na Amazon. Se você quiser comprar algum desses livros, ou comprar qualquer coisa no site da Amazon, e comprar pelos meus links, você não vai pagar nada a mais, e você vai me ajudar porque eu vou ganhar uma pequena comissão. Então é uma forma de você patrocinar o canal sem pagar nada a mais. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que sempre compra pelo meu link, vocês me ajudam demais, gente. Depois da vinheta, então, bora começar esse unboxing. A primeira caixa que eu vou abrir não foi nenhuma compra que eu fiz, foi um presente que eu ganhei do maravilhoso do Paulo Hatz, do canal Livraria em Casa. Eu acredito que todo mundo já conheça o canal dele, né, mas caso alguém não conheça, eu vou deixar ali em cima nos cards. O Paulo é incrível, o canal dele é maravilhoso, ele faz vídeos super diferentes, super divertidos, com bastante conteúdo, assim, os vídeos dele são demais. Então, por acaso, se você não conhece ainda, vai lá, se inscreve no canal dele, vai maratonar, vai assistir todos os vídeos porque são demais. Eu tinha visto um vídeo do Paulo onde ele fala de algumas séries, trilogias e tal, que ele não pretende continuar, e eu falei, nossa, eu não consigo encontrar pra vender esses livros e tal, que invejinha dele. Amigo, te mando! E aí ele me mandou. É simples assim. Gente, eu fiquei muito, muito feliz. Sério, vocês não têm noção, porque eu tava procurando esses livros em tudo quanto é lugar e não achava de jeito nenhum porque eles já estão esgotados, a editora já perdeu os direitos de publicação deles, não publica mais, então são livros assim que estão bem raros de encontrar. Demorou bastante pra chegar a caixinha que ele enviou no mês passado, só que por conta da greve dos Correios, tá demorando mesmo. Enfim, vamos abrir já essa caixa. Ai, ai, ai. Ai, gente. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro livro que ele me mandou foi o Sombra e Ossos, da Libardugo, que é o primeiro livro da trilogia Grisha. Esse livro realmente tá muito difícil de encontrar, muito, muito difícil. E a gente, tô muito feliz. Não tem problema que o livro é ousado, ele tá maravilhoso, tá lindo, eu não acredito que eu tenha esse livro finalmente, uma trilogia que eu amo tanto. O segundo que ele me mandou foi o Sol e Tormenta, que é a continuação de Sombra e Ossos. E, gente, agora eu tenho a trilogia Grisha completa e eu não acredito, finalmente eu tenho os três livrinhos. Tô muito feliz. Paulo, muito, 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 muito obrigado pelo presente. Sério, eu adorei, eu queria muitos livros, eu tava muito doido atrás deles e provavelmente eu vou reler eles no físico só pra poder usar o livro de tão feliz que eu tô. Muito obrigado mesmo pelo presente. A primeira caixinha, então, é essa caixinha aqui da Americanas que eu comprei dois livros que estavam em uma promoção muito, muito louca. Tô aqui com a minha tesourinha. Eu tô muito ansioso pra ver essas edições porque eu nunca vi esses livros fisicamente e eu tô bem, bem empolgado. E chegou muito rápido, gente. Eu comprei faz, o quê? Três dias e já chegou. Então foi barato, rápido e livros que eu queria muito e que estavam em falta em outras lojas. Então, bora lá. Veio aqui a notinha fiscal aqui dentro e o primeiro livrinho que eu comprei foi o Soap. E o outro livrinho é um que eu queria há muito tempo, que é o Nimona. A gente já vai tirar do plástico agora, porque sim, porque eu já quero ler ele logo. Gente, eu não sabia que essa edição era tão minúscula assim. Ela é muito bonitinha. Olha essa arte, meu Deus do céu. A lombadinha, muito fofa também. A única coisa que eu sei é que é uma história super fofinha e que a arte dentro é vermelha e preta conforme aqui a capa. Gente, olha isso. Meu Deus, muito lindo. Uau, essa edição tá de parabéns. Não é capa dura, tá? É capa mole, mas é uma capa assim mais resistente e é aquela folha assim meio de revista. E vamos para o outro livro, para o Nimona. A única coisa que eu sei desse livro é que a gente tem uma protagonista que ela quer ser uma vilã, se eu não me engano, e ela vai junto com um vilão lá porque ela quer ser vilã e treinar com ele. A única coisa que eu sei. Essa capa é muito linda, tem verniz localizado, aqui no desenho. Deixa eu tentar abrir assim para mostrar para vocês. Assim. Gente, a arte é muito linda. Muito, muito, muito linda. O Soap eu já pretendo ler agora no mês de setembro mesmo, mas o Nimona eu pretendo deixar ele para ler na maratona literária de Halloween que a Mel, a Melina Souza, vai fazer. Então fiquem ligados porque logo a gente vai ter mais informações sobre essa maratona. E como é um livro que fala sobre vilões e tal, negócio mais dark, assim, eu acredito que ele se encaixe bem nessa maratona literária de Halloween. O próximo pacotinho é esse primeiro pacote aqui da Amazon. São dois pacotes. Esse primeiro aqui tem só um livro e o segundo também tem só um livro. Vamos já abrir. O livro está de costas. Mas vamos lá. Esse então é o primeiro livro da trilogia As Maldições Ancestrais da Cassandra Clare, que é mais um livro da Grande Crônicas dos Shadowhunters. Esse aqui é um livro mais sobre o Magnus, sobre o Alec, que a única coisa que eu sei é isso. E o primeiro é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Eu não gosto dessa capa. Eu acho essa capa muito feia. Ela é metalizada e tal, mas, sei lá, eu não gosto. Eu só não sabia que o livro era tão fininho assim. Eu sabia que tinha poucas páginas, mas não que era tão fininho. Deixa eu já tirar aqui do plástico. A capa, pessoalmente, assim, ela não é tão feia quanto eu imaginava. Gente, eu achei que isso daqui era um arranhão, mas é só o cordão, né, o nylon, sei lá, do arco do Alec. E vamos de ver como ele é por dentro. Ah, normal, como todo livro da Cassandra Clare, mesmo a diagramação de sempre, não tem foto dela, que me incomoda às vezes. Ele tem 293 páginas e no final tem uma história extra com a Katarina Loss, que é aquela feiticeira. Gente, eu tô olhando a fonte aqui e tô achando bem bom isso, porque a fonte é muito agradável pra ler, ela é bem grande. Mas, ai, gente, eu não... não curto essa edição. Eu quero ver se eu faço uma sobrecapa, né, uma jacket pra esse livro aqui e pra os outros da trilogia se eles continuarem vindo com essa capa aqui, porque a outra capa é aquele padrão que é dos outros livros das Crônicas e Caçadores de Sombra, então eu quero tudo naquele padrão, porque esse aqui realmente eu não curti. Eu tô bem ansioso pra ler isso daqui, só que primeiro eu tenho que ler a trilogia dos Artifícios das Trevas pra ler tudo na ordem certinho, né? Então é mais um motivo pra eu dar uma adiantada pra começar logo a leitura dos Artifícios das Trevas. Esse aqui é o segundo pacotinho da Amazon e eu tô bem ansioso pra abrir ele, porque é um dos livros que eu mais queria já faz muito, muito tempo. Então já, bora abrir! Eu tô vendo a lombadinha do livro aqui. Tão vendo, gente, o que que é? Tão vendo aqui pelas costas dele. E o livro é o Estamos Bem da Nina Lacor. Vou tirar já desse plástico aqui pra mostrar pra vocês a edição por dentro e pra eu ver também, porque eu nunca vi, né? Gente, um momento só pra apreciar essa capa maravilhosa. Essa é uma arte do Adams Carvalho que é um ilustrador que eu acho muito, muito incrível. Tanto esse livro aqui quanto um próximo que eu vou mostrar depois numa outra compra que eu fiz. Tem a capa ilustrada por ele. E eu não sabia que o livro era tão fininho assim. Eu já li ele em e-book, só que eu não sabia que o físico era tão fininho. E eu acho muito legal que o desenho acompanha, ó. Eu acho muito legal isso. E, meu Deus, essa capa é maravilhosa. Ela remete muito à vibe da história, sabe? Vamos ver aqui por dentro como que é. Nossa, que bonitinho. Gente! Olha por dentro disso daqui. Eu tô chocado. Gente, que coisa mais linda. Meu Deus. Olha isso. Caramba, tá muito, muito lindo. Essa daqui é a Nina LaCour. A diagramação do livro é assim. A fonte é bem pequenininha. Se ela fosse maior, o livro seria um pouquinho mais grosso, provavelmente. E ele tem, deixa eu ver de quantas páginas, 221. Então é um livro bem curtinho. E, como eu falei, eu já li em e-book. E é um livro que eu amei, gente. Eu favoritei esse livro. Nossa, 5 estrelas, assim. Se tornou um dos favoritos da vida mesmo. Gente, e a última compra é essa caixinha aqui do Submarino. Foi uma compra que eu fiz nesse aniversário do Submarino que teve com aquele copom de desconto que dava 20% de desconto na compra. E eu aproveitei pra comprar livros que eu queria há muito tempo. Gente, tem dois livros aqui que eram, assim, os meus desejados, mais desejados de todos os desejados. E eu não vejo a hora de abrir isso daqui. Eu tô muito ansioso pra ver esses livros. Meu Deus. Bora lá abrir. Já soltei a parte aqui de cima. Vamos abrir. Aqui tem a notinha fiscal. Tá aparecendo aqui já uma lombada de livro. Vamos deixar assim, então. E vamos lá. Gente, meu Deus. O primeiro livro é Não Namore Rosa Santos, que é um livro que eu já li, que eu amei. Eu falei muito dele já num vídeo de leituras do mês, se eu não me engano. Ou mais de um vídeo, enfim. Eu sei que eu tô louco pra abrir isso aqui. Já vou abrir, peraí. O próximo é o Menina Feita de Estrelas, que, meu Deus, gente, eu quero esse livro há tanto tempo, desde que ele foi lançado, no começo do ano. Eu acho essa capa maravilhosa, depois eu vou mostrar direitinho lá pra vocês. Mas eu acho linda, linda, linda. E essa capa é uma arte do Adams Carvalho. É o mesmo ilustrador da capa do Estamos Bem. E por último, é um livro que foi uma indicação da Mel, da Melina Souza, que é o Teto pra Dois. Inclusive, o Vitor do Geek Freak também leu recentemente, amou esse livro. Eu tô louco pra ler. Eu sei que eu vou amar. E a Thais, a Thais Bergman, tá lendo também ele e tá gostando bastante. Agora, bora tirar eles do plástico. A capa dele, pessoalmente, é muito mais bonita. Eu achei muito legal esses detalhes que tem aqui que eu nunca tinha reparado. E a parte de trás cheia de post-its. Aqui a parte de dentro é simplesinha, não tem nenhum detalhe assim muito diferente. Aqui tem a fotinho da autora. E a diagramação dele é tranquilinha. E a letra é muito grande, eu amei isso, porque fontes grandes, assim, são ótimas pra quem tem ceratocone, pra quem tem qualquer tipo de problema de visão. Ai, tô ansiosíssimo pra ler esse livro. Agora, vamos abrir aqui o Menina Feita de Estrelas. Gente, a capa dele tem uma textura que ela é meio áspera, assim, não sei explicar, mas é uma textura que talvez dê pra ver, não sei se dá pra ver, mas, gente, que livro bonito. A parte de trás é muito linda. Gente, sério, pode dizer, a arte do Adams Carvalho não é maravilhosa? Por dentro, ele é simplesinho, também, tem nada de muito diferente, diagramação normal, não tem nada, assim, de muito bonito. Finalmente, eu tenho esse livro, finalmente eu vou ler ele. Eu provavelmente vou furar toda a minha tibiar pra colocar isso daqui, porque eu tô ansiosíssimo pra ler. E por último, vamos de Não Namor e Rosa Santos. Como eu falei, esse é um livro que eu já li. Gente, essa edição tá muito linda, super colorida, é um negócio bem cubano, né? A história, pra quem não sabe, ela fala sobre uma família que tem origem cubana, então tem bastante coisa da cultura de lá. E, nossa, essa capa é muito linda, a edição em si é tudo muito lindo. Por dentro, aqui a orelha rosinha, desse lado, desse lado também, essa é a autora. A diagramação dele é bem bonitinha, tem um detalhezinho e tal. E a letra é bem grande, adorei isso. Ah, gente, tô muito feliz com essa compra, com o preço que eu paguei, com o cupom de desconto que eu consegui, e finalmente ter conseguido esses livros que eu queria tanto. Só lembrando mais uma vez, então, que se você quiser comprar algum desses livros que eu mostrei aqui nesse vídeo de unboxing, os links pra compra deles na Amazon vão estar ali embaixo na descrição, e comprando por eles você me ajuda bastante. Outra forma também de me ajudar se você não for comprar nada é você clicar no botão vermelho ali embaixo, inscreva-se, e ativar o sininho também pra receber as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Bora ajudar esse canal a crescer, eu conto muito com todos vocês. Também é muito importante você deixar o seu like e clicar ali embaixo em gostei. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal pra você, que ele é importante, ele vai recomendar pra mais pessoas. E pra gente continuar conversando após esse vídeo, continuar interagindo, me siga lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que é arroba luckfishels, eu sempre tô conversando com vocês por lá, tweetando, postando stories, postando foto, então a gente tem um contato mais de pertinho por lá. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!